A receita de hoje é... Pá! Concelete de cordeiro e risoto de funghi. Gostei! Vamos começar a trabalhar. O primeiro passo é cozinhar o funghi porcini. Um pouquinho de sal e vamos deixar isso ferver durante uns 10 minutos, mais ou menos. Ok? Ok. O segundo passo é cortar o carrê de cordeiro. Eu vou... Somos dois uais. Que medo dessa faca. Viu que somos dois uais? Eu vou precisar de seis costeletes. Então, você tem que seguir o osso. Bom, essas costeletes eu vou marinar com sal, pimenta branca quebrada, alecrim, tomilho, alho e azeite. E isso vai marinar por 30 minutos. Olha a cogumela. Viu como a água ficou? Essa água a gente vai usar para o cozimento do risoto. Então, vou retirar agora essa cogumela. Essa cogumela é cheia de arreia. Então, é importante peneirar esse caldo num pano onde não passa arreia. Olha só, vamos começar nosso risoto. Azeite. Aí eu jogo a minha cebola. Deixa ela realmente suar um pouquinho, tá? Dourou a cebola. Arroz. Que é um arroz arbóreo. Eu vou botar vinho tinto. Vai colocando uma coxa de caldo de fungo. E vai incorporando sem parar de misturar. O grande segredo do risoto é isso. Esse processo demora 20 minutos. O que a gente pode fazer agora é preparar o asparrago. Você vai descascar, ó. É só puxar. Vai. Tenta. Que eu vou continuando o risoto. Coloca aqui e puxa. Como eu te falei, o risoto tem 20 minutos. Então, falta 5 minutos pra terminar o risoto. Só que eu quero parar ele. Porque eu tenho ainda de cozinhar o cordeiro. E se eu finalizo o risoto agora, ele vai passar do ponto. Então, a maneira de parar um cozimento de risoto é essa aqui. Espalhar ele rapidamente. E dar uma cortada assim, para parar o cozimento. Meu cordeiro foi marinado. Vamos dar uma bela grilhada. Qual que é o segredo de não grudar nada na frigideira? Se a frigideira tá quente, ela não cola. E o pior é que a minha frigideira é antiaderente. E ela cola? Deve tá velha pra caramba. Não, nunca usei. Agora, Juliana, tá vendo? Tá cozido, mal passado. Mas é a hora da prova de fogo. Tô com medo. E a prova de fogo de hoje é flambar. Ai, meu cabelo. Fogo mesmo. Fogo. Eu vou flambar com cachaça. Cachaça. Atenção, tira sempre a panela do fogo. Tá. Joga a cachaça. Cachaça. E flambar. Eu quero ver shampoo. E está pronta. Agora vamos finalizar o nosso risoto. Volta a minha panela. Coloco o parmesão cortado em cubinhos. Os aspargos. Tomate seco reidratado em tiras. E o nosso cogumelo. Botar sal. Vou botar pimenta. Finalizando, uma bela colher de manteiga. Quando bota a manteiga, está na hora de servir. Bom comér. Bom. Bom apetit.